Estima-se que apenas no universo observável existam pelo menos um trilhão de galáxias além da nossa. Essa é uma estimativa bem impressionante, visto que há muito tempo atrás, muito antes da era tecnológica, pensávamos que a nossa galáxia Via Láctea era o nosso universo, e a única existente. Mas agora, com diversos telescópios poderosos, sabemos que nossa galáxia não está sozinha no universo. E apenas em nossa vizinhança, diversos objetos locais dividem um espaço com a Via Láctea. Mas em 1950, uma estranha galáxia foi descoberta. Diferente de outras por aí, sua forma é igual a de um anel. Mas além disso, parece ser uma galáxia dentro de outra galáxia. Esse é o objeto de Hoh, uma galáxia anelar. Eu sou o Gabriel Souza, o narrador do canal, e hoje, vamos conhecer essa estranha galáxia. Vamos nessa! Acreditamos que existam cerca de um trilhão de galáxias em todo o cosmos. Embora a ideia de realmente chegar a um valor exato é dificilmente viável agora, ou até mesmo em um futuro próximo. O ponto em questão é que não são estrelas, mas estruturas maiores que compõem muita matéria, como sistemas estelares juntamente com gases e matéria escura. Tudo isso forma estruturas gigantescas ligadas gravitacionalmente, na qual chamamos de galáxias. Conhecemos diversas delas, e aparentam ter formas diferentes, como espirais, elípticas ou irregulares. Mas algumas se destacam mais, justamente por terem formas incomuns para nossa compreensão. E um desses objetos espaciais incomuns é a galáxia chamada de Objeto de Rohr. A galáxia incomum está localizada a 600 milhões de anos-luz da Via Láctea, na constelação de Serpen. Isso também significa que estamos vendo essa galáxia há 600 milhões de anos no passado. Reconhecida por sua forma de anel quase perfeita, a galáxia recebeu o nome de Arthur Hogue, o astrônomo que a descobriu em 1950. O objeto em questão é uma espécie rara de galáxia medindo cerca de 121 mil anos-luz de diâmetro. Em comparação, a Via Láctea tem um diâmetro estimado de 100 mil anos-luz. Cerca de 8 bilhões de estrelas formam essa galáxia, e ela tem uma massa de 700 bilhões de sóis, enquanto nossa galáxia possui 1 trilhão e meio de massas solares. Em seu centro, o núcleo é dominado por estrelas muito mais vermelhas e amarelas, que também parecem ser muito mais velhas, afinal. Enquanto o anel possui dezenas de estrelas azuis luminosas. A lacuna entre as duas populações estelares, as estrelas no anel e as do núcleo, parece quase completamente escuro. Ele dá uma imagem de um núcleo de galáxia elíptica que fica isolado no espaço e é cercado por um anel brilhante que paira em torno dele. Esse grande anel azul também está se expandindo, aumentando ainda mais a extensão da galáxia. A região entre o anel de estrelas jovens e o núcleo galáctico pode ser o lar de fracos aglomerados de estrelas que ainda são muito difíceis de se observar. O astrônomo americano Arthur Hogg, que descobriu a galáxia, inicialmente descreveu o objeto como uma nebulosa planetária perfeitamente simétrica. Com um ralo perfeito, mais azul do que o núcleo. Mas como uma alternativa, ele propôs que o objeto poderia ser uma nova espécie entre as galáxias. Ou, menos provável, uma lente gravitacional. Ou seja, uma ilusão de ótica causada por um objeto de grande massa dobrando e ampliando a luz de um objeto de fundo mais distante. Essa teoria foi descartada em anos seguintes, pois a forma da galáxia não é uma ilusão de ótica. Tanto o centro da galáxia e seu anel estão na mesma distância da Terra. E sim, essa é a sua forma real. Os astrônomos ainda não têm certeza de como o objeto de Hogg se formou. As galáxias em anel representam menos de 0,1% de todas as galáxias conhecidas. E, portanto, não são os objetos mais fáceis de estudar. Mas, existe uma teoria sobre a evolução de galáxias como essas. Acredita-se que a mais famosa galáxia Cartoon Wheel, uma galáxia em anel na constelação de Escultor, tenha obtido a sua atual estrutura em anel quando uma galáxia menor passou por sua região central. Quando a pequena galáxia colidiu com a Cartoon Wheel, desencadeou uma onda de choque que se espalhou para fora do centro, comprimindo o gás e provocando a formação de estrelas a distâncias específicas do centro. Mas as observações do objeto de Hogg fazem com que esse cenário pareça bastante improvável, porque não há nenhuma pequena galáxia próxima que possa ter sido a culpada. Não há fragmentos fracos deixados por uma colisão, e se tivesse ocorrido, o núcleo da galáxia deveria estar girando a uma velocidade muito mais alta do que a velocidade de rotação do anel. No entanto, o núcleo da galáxia tem uma velocidade muito mais baixa em relação ao anel, indicando que a formação não foi um processo altamente dramático. Os astrônomos olhando através de rádios telescópios deveriam ter conseguido ver algumas das consequências do acidente. Nenhuma evidência desse tipo foi encontrada. Só se deve ter acontecido há tanto tempo que todas as evidências foram varridas. Mas também, uma colisão como essa não explicaria as idades das estrelas jovens no anel externo. Tendo essa teoria descartada, os cientistas então propuseram que um grande evento de acreção foi responsável pela criação da estrutura atual do objeto de Hogue. O evento de acreção não teria sido uma colisão ou fusão, mas uma interação com outra galáxia que transferiu grandes quantidades de massa para o objeto de Hogue, levando à formação do anel destacado. Acredita-se que isso tenha acontecido há pelo menos 2 a 3 bilhões de anos atrás. Pelo menos é o que acreditamos por agora, afinal, não dá pra ter certeza de tudo no cosmos. Diversas estrelas azuis dominam as áreas mais externas do anel. Elas podem ser muito mais novas que o Sol, porém, muitas delas devem ser estrelas gigantes ou supergigantes azuis. E no meio de diversas gigantes, devem existir também pequenas estrelas da sequência principal, como o nosso Sol. E seguindo a lógica, cada uma deve ter 1 a 3 planetas em órbita. Cada mundo tem seus diversos eventos e casualidades, tão reais quanto os mundos do Sistema Solar. Muitas estrelas por aqui já não existem mais. Se pudéssemos vê-las, veríamos apenas um brilho gerado pelo passado distante. O centro da galáxia abriga diversas estrelas vermelhas e amarelas, a maioria com idades estimadas de bilhões de anos, sendo algumas até mais velhas do que o próprio Sistema Solar. Possivelmente, assim como a maioria das galáxias, pode haver um buraco negro supermassivo em seu centro, embora ele ainda não tenha sido detectado. E falando um pouco mais sobre seus anéis, os astrônomos teorizam que o Anel Azul vai continuar a se expandir, e provavelmente durará apenas algumas centenas de milhões de anos antes de começar a se desintegrar. Eventualmente, apenas o núcleo brilhante da galáxia permanecerá. O objeto de Hogg está passeando pelo espaço a uma velocidade extremamente alta, se afastando cada vez mais da Via Láctea. E para isso, é chamado de velocidade radial. A velocidade radial é a velocidade com que um objeto se move para longe ou em direção ao Sol. Para o objeto de Hogg, a velocidade radial é de 12.453.000 km por segundo. Quando o valor é negativo, o objeto do espaço profundo e o Sol estão se aproximando. Da mesma forma, um número positivo significa que as duas coisas estão se afastando. As distâncias no universo são incrivelmente enormes. E mesmo a luz, a coisa mais rápida da natureza, pode levar milhões de anos para chegar até a galáxia mais próxima. No entanto, ainda podemos observá-las e entender mais sobre suas características. Ainda existem inúmeros enigmas à espreita no cosmos, e a humanidade continua resolvendo-os um após o outro. Mas alguns deles ainda não possuem respostas, e precisam de mais tempo para serem compreendidos. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por toda a atenção até aqui. Se você gostou, então deixa o seu like e se inscreve no canal, pois ajuda bastante e não custa nada. Até mais! Tchau! 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 Tchau!